Olá pessoal, eu sou a professora Taera Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara. Hoje eu tô usando um macacão jeans escuro, uma blusa listrada rosa com branco e amarelo, um fone branco e aqui atrás de mim tá logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar a nossa aula de número 19 do sexto ano de Ciências. Vou colocar minha apresentação para vocês, como eu já falei, eu sou a professora Taera Santos de Ciências e vamos iniciar a nossa aula de número 19 do sexto ano. Mas antes de tudo, vamos aproveitar esse nosso clima junino e por aqui também vai ter a Arraia Aula de Ciências, né, que eu não poderia deixar passar em branco. Então, que bom que vocês estão aqui comigo de novo e vamos aproveitar esse momento para aproveitar mesmo esse clima de São João que a gente tá. Vou colocar uma musiquinha aqui e eu quero que vocês dancem muito, aproveitem aí do outro lado. Se puderem, marquem, registrem esse momento e nos marquem aí nas redes sociais, tá? Vou colocar aqui e vamos lá aproveitar. E aí, Teló? Falou! Vamos mostrar como é o São João do Nordeste? Rapaz, vou puxar a minha safona aqui, puta! E aí, Teló? Bora, Teló, moça! É bom demais! Se voar! Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá fora de entrar, mas tenta dentro do nosso ar, por exemplo. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá fora de entrar, mas tenta dentro do nosso ar, que gente ruim. Vou me perder, me afogar no teu amor, vou disputar, me lambuzar nesse calor. Te agarrar pra desmontar minha paixão, aproveitar o gosto dessa animação. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá fora de entrar, mas tenta dentro do nosso ar. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá fora de entrar, mas tenta dentro do nosso ar. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá fora de entrar, mas tenta dentro do nosso ar. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, isso aqui tá fora de entrar, mas tenta dentro do nosso ar. Vai, Michel, arrocha o nó Hoje eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode-luz na boate com o sacou Hoje eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode-luz na boate com o sacou Passei até um freio naquele caiu no caio Passei até um freio naquele caiu no caio Passei até um freio naquele caiu no caio Vem cá, goça, goça com dança agora Na dança do goça, não fica goça fora Vem cá, goça, goça com dança agora Na dança do goça, não fica goça fora Eita, balançando é bom Sensacional, compadre É isso aí, meu irmão São João do Nordeste é desse jeito Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode-luz na boate com o sacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode-luz na boate com o sacou Passei até um freio naquele vai ou não vai Passei até um freio naquele caiu no caio Passei até um freio naquele caiu no caio Passei até um freio naquele vai ou não vai Vem cá, goça, goça com dança agora Na dança do goça, não fica goça fora Vem cá, goça, goça com dança agora Na dança do goça, não fica goça fora Eita, balançando é bom Eita, balançando é bom Grande lanche inicial, sensacional, compadre Isso é São João do Nordeste Passei até um freio naquele vai Então, pessoal Eu espero que vocês aí do outro lado tenham se animado Eu sei que essa época de São João Que pra gente aqui do Nordeste é muito marcante A maioria de nós gosta muito dessa época Infelizmente, por causa da pandemia Nós seremos obrigados de novo A não ter as festas que a gente gosta De ficar na rua com os amigos Ali perto da fogueira Mas aproveitem esse momento com as pessoas Que estão com vocês aí em casa Se divirtam do jeito que dá E, quem sabe, ano que vem Vamos torcer pra que tenham em São João Do jeito que a gente gosta Então, esse foi o nosso momento da nossa Arraiala Agora, vamos lá, de fato, começar a nossa aula Então, pra começar a nossa aula Vamos relembrar o que foi que a gente viu na semana passada E na semana passada A gente estudou sobre o sistema esquelético E o aparelho locomotor A gente viu que o aparelho locomotor Ele é formado pelo sistema esquelético E pelo sistema muscular E que esse sistema esquelético É formado pelos ossos Pelas articulações E pelas cartilagens A gente viu também Que a função dos ossos São múltiplas, né? Os ossos, eles têm várias funções No nosso corpo A primeira que eu coloquei aqui pra vocês É a função de suporte Porque é ele que dá esse suporte Ele que carrega mesmo esses tecidos moles Que a gente tem no corpo Como a própria pele Ele também tem a função de proteção Ele evita que os órgãos internos Que a gente tem Sejam lesionados com qualquer impacto Porque a gente tem muitos órgãos internos aqui Que ficam meio que soltos, né? Principalmente nessa região da caixa torácica Então, esse arcabouço Que os ossos dão Protege esses órgãos Tem uma outra função Que é muito importante também Que é de dar movimento A gente só consegue se movimentar Graças aos nossos ossos Que eles estão conectados Por articulações E, por fim A última função Seria o armazenamento de minerais Como o cálcio e o fósforo Que a gente consegue armazenar Nos nossos ossos E eles funcionam como se fossem reservatórios Quando o corpo precisa desses minerais Eles retiram lá dos ossos E os ossos Eles podem ser classificados Em sete tipos De acordo com a forma Que eles apresentam A gente sabe que tem os ossos longos Os ossos curtos Os pneumáticos Os laminares Irregulares Sesamoides E os estruturais A gente viu cada um desses Na aula passada E as articulações Que são as estruturas Que conectam os ossos Que permitem esse movimento Também são divididas em três tipos Tem a sinartrose Que são aquelas articulações Que não são móveis Elas servem para dar uma proteção Ali entre os ossos Para que não haja o atrito entre eles Então tem esse tipo de articulação Sinartrose Principalmente no crânio Os ossos do crânio A gente tem uma articulação Que é chamada de anfiartrose Que são essas Que permitem Um movimento Mas é um movimento Não é um movimento completo É um movimento Que a gente chama de Semimóvel E essas articulações Elas estão principalmente Nos ossos do quadril E entre as vértebras Lembra que eu dei o exemplo? A vértebra A gente pode ir para frente A gente pode ir para trás Mas a gente não pode Se virar completamente Por quê? Porque a nossa articulação Que está nas vértebras Entre os ossos das vértebras É do tipo semimóvel Elas permitem o movimento Mas não é um movimento completo E por fim A gente tem a articulação Que chamamos de diartrose Que essa sim É uma articulação Completamente imóvel E ela está nos joelhos Está aqui no cotovelo também Então essa sim A gente consegue movimentar Para praticamente todos os lados Que ela permite esse movimento E a cartilagem É aquela estrutura Que vai estar entre os ossos Dando uma proteção E um amortecimento É como o amortecedor Que muitos tênis têm Então ela dá uma proteção Contra os impactos Principalmente Já falando sobre músculo Que é uma outra estrutura Que faz parte do sistema Do locomotor Do aparelho locomotor A gente tem três tipos de músculo Músculo que a gente chama De estriado esquelético Que é aquele que está Associado aos ossos A gente tem o músculo Estriado cardíaco Que é o músculo exclusivo Do coração E a gente tem os músculos lisos Que geralmente estão Nas nossas vísceras No intestino No útero Então no estômago Em todas essas estruturas A gente tem músculo liso E hoje Sobre o que a gente vai falar Aqueles que são mais ligados Com certeza já sabem Porque sempre no primeiro slide Eu coloco o assunto da aula Então hoje a gente vai falar Sobre os sentidos E vocês já sabem Do que eu estou falando Quando eu falo Que a gente vai conversar Hoje sobre os sentidos Vocês já sabem Do outro lado Do que eu estou falando Quem sabe Coloca aqui no chat Que eu quero conferir Essa interação aí Então Quando a gente fala De sentidos Vocês já devem ter escutado Várias vezes Falando Ah O ser humano Ele tem cinco sentidos E o que são Esses cinco sentidos São Os cinco sentidos São responsáveis Na verdade Pela captação De informações Do meio E quem são Esses cinco sentidos É a visão A audição O olfato O paladar E o tato Então Esse sistema sensorial Que é formado Por esses cinco sentidos Que a gente tem Que nós seres humanos Temos É responsável Por enviar as informações Que são obtidas Do meio Para o sistema nervoso central Então Esse sistema sensorial Ele é diretamente Conectado Com os nervos Eles que passam Essa informação Para o nosso cérebro Por exemplo Se eu boto a mão Numa panela Que está quente Imediatamente eu tiro Por quê? Porque ali Os meus Esse meu sistema sensorial Que está ali espalhado Pela minha mão Conseguiu perceber Que aquele lugar ali Está muito quente Mandou a mensagem Para o cérebro E o cérebro de volta Já mandou Tira a mão daí Porque está muito quente E você vai acabar Se machucando Então Isso só é possível Porque esse sistema sensorial Que a gente tem É diretamente conectado Com o sistema nervoso E é esse sistema nervoso Que vai Analisar Essa informação Que ele recebeu Do meu sistema sensorial E vai processar Essa informação Recebida Para poder saber O que é que Aquele indivíduo Tem que fazer Então Esses sentidos Eles são essenciais Para a nossa sobrevivência Não só nossa Como das outras espécies Também Porque os outros Organismos Eles também têm Sentidos Talvez não parecidos Com o nosso Ou então podem ter Até mais Que o nosso Mas esse sistema sensorial Que os indivíduos apresentam Que os organismos Seres vivos Em geral Apresentam Eles são essenciais Para que a gente Se mantenha vivo Por exemplo Se eu como É essencial Para que a gente Se mantenha vivo Se a gente Não tivesse Esse sistema sensorial A gente ia acabar Morrendo com qualquer coisa Por aí E não ia nem perceber Então graças É muito bom Que a gente tenha Esse sistema sensorial Para nos proteger Nessas situações Então Esses sentidos Eles vão ser fundamentais Para que a gente Possa compreender Tudo o que acontece No ambiente À nossa volta E eles Como a gente Já conversou Esse sistema sensorial Ele capta As informações Do ambiente O nosso corpo inteiro Conta com Com estruturas Que a gente chama De receptores sensoriais E esses receptores sensoriais Eles recebem o estímulo E transformam Esse estímulo Em impulso nervoso É aquela mensagem Então Os nossos receptores sensoriais Que estão no nosso corpo inteiro Não só na nossa mão Estou mexendo muito a mão E mostrando para vocês Mas não é só Na nossa mão Vocês vão ver Que a gente tem Esses receptores sensoriais No nosso corpo inteiro Tanto nessa parte visível Quanto na parte de dentro também Então Esses receptores sensoriais Mandam a informação Para o cérebro São conectados ali Diretamente Com esses nervos periféricos Mandam essa informação Ali para o nosso cérebro Para que o cérebro Interprete essa informação E mande uma resposta De volta Seja para tirar a mão Seja para não comer Mais aquela coisa Seja para correr Naquele determinado momento Seja para ficar parado Então essas informações aí Chegam Porque O nosso sistema sensorial Manda essa informação Para o cérebro O cérebro interpreta E manda uma ação De volta para ele E vamos lá Falar mais especificamente Sobre esses receptores sensoriais Esses receptores sensoriais São estruturas Que estão ali Relacionadas ao sistema sensorial E elas podem ser classificadas De três formas A gente tem os quimiorreceptores Que são aqueles receptores Que captam estímulos químicos E nesse caso aqui Os quimiorreceptores Eles estão muito mais presentes Nos sentidos que a gente chama De paladar E no olfato Então Tanto na nossa boca Na língua Na boca como um todo Quanto no nosso nariz Por dentro do nosso nariz A gente tem vários quimiorreceptores ali Que eles recebem Esses estímulos químicos Que a gente vai conversar Mais adiante Os fotorreceptores Eles vão receber os estímulos Que são luminosos Então está mais Diretamente relacionado Com a visão Os mecanorreceptores São receptores sensoriais Que captam estímulos De movimento Pressão E som E nesse último caso Nesses mecanorreceptores Que recebem esses estímulos De som A gente chama também Eles de fonorreceptores Mas de uma forma geral Eles são mecanorreceptores Então os mecanorreceptores Recebem mensagens Que estão Diretamente relacionadas Ao movimento A pressão E ao som Então os mecanorreceptores Estão mais ligados Ao tato E também A audição Então aqui foi só Para ilustrar para vocês Aqui na nossa boca A gente tem vários Quimiorreceptores Aqui que percebem O sabor dos alimentos Mandam essa mensagem Para o cérebro Ele interpreta Aqui no nosso olho A gente tem Vários fotorreceptores Que percebem Essa luz Interpretam a imagem O cérebro Na verdade Vai interpretar essa imagem E ao longo da nossa pele A nossa pele É o maior órgão Que a gente tem No corpo E ela tem muitos Mecanorreceptores Que conseguem perceber Quando tem alguma coisa Fazendo pressão Ali no nosso corpo A gente consegue perceber Também dor E movimento Quando passa uma pena Por exemplo Em cima da nossa pele A gente consegue perceber Aquele movimento ali Justamente por causa Desses mecanorreceptores Que a gente tem espalhados Por ela inteira Agora que a gente Já conversou um pouquinho Já deu essa introdução aí Vamos testar O que foi que a gente Aprendeu até aqui Então Para a gente testar Eu fiz um gamezinho Né E eu vou abrir aqui Só para vocês verem Como é que vai funcionar Esse game Vocês vão entrar No link Que vai estar disponibilizado Aqui Nesse vídeo Na descrição do vídeo Vão clicar no link E ele pede Para vocês colocarem O nome de vocês aqui Vou colocar o meu Rapidinho Vocês clicam em começar E vai abrir Essa tela daqui E que game Foi que eu preparei Hoje para vocês Na verdade Eu fiz um jogo Da forca Aqui vai estar Uma frase Vai ter uma pergunta E aqui vai ter As letras Por exemplo Essa primeira aqui Conjunto de órgãos E estruturas Que permitem Os sentidos Vamos lá Tem todas Essas letrinhas aqui Pelo visto São duas palavras Então vamos lá Clicando nas letras Vou clicar aqui Aleatoriamente Ó Quando eu acerto Aparece a letrinha Quando eu erro Vai aparecer As estruturas aqui Da forca Ó Tô errando várias Aqui Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu quero errar Para vocês não verem a resposta Se bem que já está bem claro aí Né Aqui Já fui enforcada Mas eu tenho certeza Que vocês aí Não vão ser enforcados Vão acertar tudinho Depois que vocês acertarem A pergunta Vocês vão poder Passar para o lado E vão para a próxima Tá Então gente Espero que vocês Tenham gostado Que vocês se divirtam Com o joguinho Que eu preparei para vocês E espero que tenham percebido Também que o meu avatar Hoje está em clima De São João aí Está com chapéu de palha Está com blusa de xadrez aí Que eu fiz Justamente para a gente ficar aqui Em clima de São João mesmo Agora a gente vai fazer uma pausa Vamos tomar água Descansar um pouquinho E daqui a pouquinho A gente continua Nossos estudos por aqui Então não me deixem esperando Que eu vou estar aqui Tá Vou estar aqui aguardando vocês Então até a próxima aula pessoal Tchau, tchau